Sejam bem-vindos a esta cozinha. É uma cozinha, não é? Então, nesta história eu inventei sete cozinheiras. Estão ali na fotografia de grupo, estão a ver? Cada uma imagina e cozinha sete histórias diferentes. Histórias sobre reis, histórias sobre rainhas, cavaleiros, castelos, cavalos e... e dragões, pode ser dragões. Vocês não têm medo de dragões, pois não? Gente corajosa. Boa. Então vamos lá ver, vamos lá ver. Tem que ser o que tem mais experiência. Qual de vocês tem mais experiência em cozinhar? Eu. Pronto. É, Leonor. Leonor, salta para aqui. Salta para a cozinha, Leonor. Mas a Leonor não está nada preparada. Onde é que está o teu avental, Leonor? Mas eu tenho um para ti, Leonor. Vamos pôr um avental. Cozinheira Leonor, vamos lá ver. Fica jeitosa, não fica? Ó, e aqui uma... Uau! Taram! O que é que precisamos mais para esta história? Princesa! E onde é que estão as princesas? Eu. Olha, e se começássemos já a mexer esta história? Pode ser? Sim! Então vá, Leonor. Estás pronta? Respira fundo. Podem ajudar também. Ajuda a respirar fundo. Olha, a inspiração a entrar. Já está. Sente. Onde é que está a tua colher? Prepara. Um, dois e... Três, quatro. Quatro, boa. Olha, olha o dragão atrás do príncipe. E o príncipe atrás da princesa. Ai, mexe com mais força. Ai, a história está a ficar emocionante. Ai, meu Deus.